As pessoas confundem muitas vezes a criação, a criatividade e o lúdico de uma criança com mentira. Por isso que muitas vezes existem testes, olha que legal. Tem amigo de real, né? Não tem? Amigo imaginário e tal. E a criança faz essa compensação também muito forte. Por exemplo, se ela tem poucos amigos e o ser humano é um ser sociável e ele precisa ter interação, se ele tem poucos amigos, ele vai criar um amigo imaginário. O cérebro precisa tanto dessa interação que ele faz isso. Então não é um desvio, não é menos ou é mais, ele é simplesmente, de novo, o cérebro inconsciente precisa de compensação. Lembra do Wilson, né? É, a Maria Eugênia, do Bambam, porque ninguém conversava com ele e ele ia lá e começou a conversar com a Maria Eugênia. Inclusive, olha que interessante, se você, ele que já está mais grandinho, ele está com quanto? Quatro anos? Se você pegar um pouquinho menos, um três, porque ele já sabe, ele já começa a entender o que é realidade e o que não é. Eu até ia perguntar isso, quando que vem essa virada? É nessa idade, normalmente começa a entender que existe papai, mamãe e eu, somos diferentes, porque no início mesmo ali da criança, dos primeiros meses e tudo mais, até um aninho, até o estado egóico dela se confunde muito com o do pai e da mãe. Tanto é que se a mãe chorar, ele chora junto. Tipo assim, vê a mãe triste, ele fica triste, vê a mãe sorrindo, ele sorrindo. Mas por quê? Porque ele está repetindo. É o início de tudo. Eles são reflexos. É reflexo, é muito. Então, o estado egóico ali, ele não consegue entender, porque é muito, o suprir é muito rápido. Então, tipo assim, choro, alguém vem cuidar. Tô feliz, alguém vem rir comigo. Então, se mistura demais. Agora, olha que interessante, tá na sala. Aí não tem ninguém na sala, só tá a criança lá de três aninhos. Aí você ouve o vaso quebrar, que nem agora. Você chega lá e fala assim. E aí, como o Jorge falou. Quem quebrou esse vaso? A criança já teve uma lembrança de que não é legal assumir. Ela, de repente, pra se livrar da bronca, vai apontar pra boneca. Ah, foi ela. E ela fala com toda a convicção. E se você passar, ela vai passar que é verdade. Por quê? Porque ela tá na criatividade, ela tá no lúdico. Ela não tem a consciência que aquilo é mentira. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. E aí, galera.